Música Adeus. 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 Seu amor. São. Amor. Quin. Nada vai te separar do meu amor que eu visto. Nada vai me separar O que é o amor que eu quis soltar A beleza de amor que eu quis soltar Minha paz se leva até o Senhor Amanheceu Minha força é o seu poder Começar o Senhor A esperança de você Que é esse som Seu amor Nada vai me separar O que é o amor que eu quis soltar Nada vai me separar O que é o amor que eu quis soltar É bem fácil, eu acho que nada vai me separar Nada vai me separar O que é o amor que eu quis soltar Nada vai me separar O que é o amor que eu quis soltar O que é o amor que eu quis soltar Nada vai me separar O que é o amor que eu quis soltar O que é o amor que eu quis soltar Nada vai me separar O teu amor, meu Cristo Nada vai me separar O teu amor, meu Cristo Nada vai me separar O teu amor, meu Cristo O teu amor, meu Cristo O teu amor, meu Cristo